A nossa separação Estou sentindo, ai, ai, só você pode curar Sonhei que estava passeando com você, meu bem querido Você estava em meus braços, nossos corpos bem unidos Sonhei que estava beijando os seus lábios floridos Acordei, não vi você, ai, ai Fiquei muito aborrecido, ai, ai Quem é que não aborrece por causa de uma loirinha dessa, moça? Não existe! Loirinha, lábios de rosa, claros dentes de marfim No meio de um lindo sonho, dá um suspiro pra mim Deixe de ser orgulhosa, venha pra perto de mim Você sabe que eu te adoro, ai, ai O nosso amor não tem fim, ai, ai E no sonho eu passeava com você lá na floresta Trocando beijos de amor, sorrindo, fazendo festa Eu sei que falam de nós, não me cobra esta gente Se você voltar pra mim, ai, ai Te amarei eternamente, ai, ai Música